aquela região cresceu pra caramba ali na planalha só tem bastante chacrinha, né? tem? é, São Cristóvão nossa, que delícia nossa, acho que nunca andei de charrete não tem cavalo de ator? também não minha mãe sempre comentava quando eu ia lá pra Fernandópolis, Mesópolis Santa Fé até tinha cavalo, mas um não andava não tinha coragem ai, eu vejo que o povo aqui gosta eu gosto de cavalo eu fiz lá, o gente tem dois cavalo ai, é? ai, fiquei com medo do cavalo, tadinho já cheguei perto pra tirar foto cheguei perto pra tirar foto a mulher segurando fazendo carinho eu fiquei com medo ai, meu Deus a mulher e a mulher eu estou gostando de carinho